Criando Juntos, episódio de hoje, o Coelho José. Era uma vez o Coelho José, que tinha um amigo muito esquecido e ranzinza chamado Milão. Um dia, Milão convidou José para colher cenouras. Claro, disse José, vem aí uma ocasião especial e eu preciso preparar um banquete. Milão quis saber que ocasião especial era essa, mas José disse que não o podia contar. Ele insistiu e José explicou que era segredo, o amigo deveria confiar nele. Milão ficou tão aborrecido que foi embora e nem notou quando caiu seu chapéu. José não se importou e foi colher a cenoura sozinho. Trabalhou muito e depois trabalhou ainda mais. Fez bolo de cenoura, doce de cenoura, cenoura assada, cenoura cozida, cenoura em cubinhos com cenoura em rodelas e mais oito variedades de cenoura. Então, quando tudo ficou pronto, chamou Milão de volta. Quando Milão viu o banquete, perguntou. Pra que tudo isso, José? Pra pedir desculpas? O Coelho José sorriu. Não, Milão, meu caro amigo esquecido e ranzinza. Feliz aniversário! Milão ficou tão sem graça, mas tão sem graça, que a festa quase perdeu a graça. Mas o Coelho José era muito generoso. Aceitou suas desculpas e lhe deu um chapéu novo. A moral da história é... Ah, nem precisa! Tá claro qual é a moral da história.